Olá, sexta-feira a Estação Cultura está começando com muita arte, informação e carnaval, Lívia. Pois é, Paula. É que hoje a gente recebe o pessoal do Bloco da Laje, que faz a música aqui no estúdio. E tem também teatro e cinema. Nós falamos sobre o espetáculo Kafka e a Boneca Viajante. Também recebemos para um bate-papo Paola Malman, diretora e produtora do curta-metragem gaúcho Um Tempo Pra Mim. E começamos o programa falando sobre o espetáculo Kafka e a Boneca Viajante, que conta uma história inusitada sobre o escritor tcheco e recria um episódio que teria levado o modernista a voltar a escrever já no fim da vida. E quem está aqui com a gente para falar sobre isso é a atriz Carol Garcia. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda ao Estação Cultura. Olá, bem-vinda, Carol. Obrigada, prazer. Obrigada por nos receber aqui. Carol que faz o papel da menina, não é? E essa história, ela parte de uma lenda, uma história inusitada aí que teria acontecido com o escritor Franz Kafka, é isso? É, ninguém sabe até hoje se essa história é real ou não. É uma história que a esposa do Kafka conta, né? Adora. Mas como ninguém nunca teve acesso às cartas e nem foi uma história contada por ele, fica essa dúvida se é uma lenda ou não. Mas eu costumo dizer que é o que menos me importa. Conta pra gente qual é a história, assim, por cima. A história é que Kafka já no final da vida, já com muita dificuldade de escrever, já muito doente, ele sai pra caminhar e ele vê uma menina chorando muito na rua. E aí ele pergunta o que é que aconteceu com ela. Kafka tem uma frase que eu adoro, que é Crianças são seres de extrema periculosidade. Ele não era muito fã. Afeito a esse contato com o universo infantil. Exatamente. Por isso que eu acho tão linda essa história também, né? E aí, conversando com a menina, ela diz que perdeu a boneca. E até no livro, ele fala que era um choro muito doído, que era uma dor muito verdadeira. E aí, como uma forma de diminuir a dor da menina, ele diz que a boneca não sumiu, ela foi viajar. Então, ele passa a escrever as cartas dessa boneca viajando pelo mundo pra ela. O que mostra uma grande sensibilidade dele nesse momento, né? Com as crianças, apesar dele não ter essa capacidade. Às vezes é uma dificuldade mesmo de entender esse universo infantil. As pessoas estranham, né? Mas ele conseguiu buscar uma conexão com essa menina. É, e é o universo de cada um, né? Às vezes a criança revela tanto a ele que havia medo. E eu acho que a história mostra muito isso, como um salva o outro. Como ele melhora a vida daquela menina, como ela melhora o fim da vida dele. Então, esse encontro revela o que há de mais profundo e mais íntimo nos dois. E essa peça é baseada no livro, não é? Do escritor catalão Jordi Sierra e Fabra. Isso. É uma das versões dessa história. É, a gente sabe que tem contos escritos sobre essa história. Mas a nossa peça foi baseada no livro, é uma adaptação do livro. Uma livre adaptação, o texto do Rafael Primor, que é um autor de São Paulo, de teatro, ator também maravilhoso. E a gente... Está acompanhando ali trechinhos. Ah, que lindo! Essa foi nossa temporada no CCBB do Rio. Essa é a primeira aparição da boneca, a primeira viagem dela. Que linda a cenografia. É linda a cenografia do Nelo Mahrezzi, os figurinos do João Pimenta. E... Ai, eu fiquei vendo agora as cenas. Nunca tinha visto assim. Com outra perspectiva, né? Estou assistindo a peça. Muitos destaques da peça são as músicas, não é, Carol? Eu ia falar disso agora. Pois é, a gente tem uma miscelânea de músicas, né? A gente tem Lenine, a gente canta a Balada do Louco, tem Rita Lee. E a nossa direção musical do Tony Luquezzi. E ele fez arranjos totalmente novos, né? Para se encaixarem na peça. A gente tem um medley, que é a volta ao mundo, que a boneca faz. Então, a gente passa por vários países. E temos uma música autoral também, que foi escrita pelo João Fonseca, nosso diretor. E musicada pelo Tony Luquezzi, que é um solo da menina, onde ela fala sobre acreditar nas coisas inexistentes. Que bacana. E tu já eras uma admiradora da obra do Kafka? Como é que aconteceu essa conexão com esse trabalho agora? Eu leio muito, mas eu nunca fui uma grande leitora de Kafka. Mas eu já tinha lido Da Carta ao Pai e Metamorfose. E aí agora, com esse contato com a peça, é que eu fiquei completamente encantada, assim, apaixonada. Meus livros são todos rasurados, rabiscados, com anotações em tudo. Eu levava para o ensaio as falas dele. E ele é muito lembrado, por exemplo, a Metamorfose, não é? Tem aquela coisa do fantástico. E a peça também traz essa questão do fantástico, não é? Pois tem a boneca, né? Ela cria vida. Como é que é essa questão do fantástico na peça? É, a gente passeia, né? O encontro deles transforma a vida num lugar lúdico. E brincante. Então, as pessoas até falam isso quando vão assistir a peça, né? Caramba, você começa a ver uma coisa e, de repente, você está totalmente no universo da fantasia, da poesia. E a gente transita realmente por isso, assim. Do que é do imaginário e o que pode ser real. É uma obra filosófica também, né? Porque ela traz muitos aspectos de reflexão. Acho que o público sai com muito trabalho para casa, assim, tema para casa, né? Porque as pessoas acho que ficam com a memória da peça e se... Nossa, é lindo o que você está falando. É lindo, porque eu acho que o poder da arte, da cultura, é realmente levar trabalho para casa, né? Que a gente volte sendo modificado, transformado minimamente pelo que a gente está assistindo, consumindo. E essa peça acontece muito das pessoas saírem muito tocadas. E, às vezes, eu recebo mensagens de pessoas que viram dez dias atrás falando que ainda está reverberando ali. E eu mesma, assim, a gente ensaiou dois meses, a gente ficou um mês e meio no Rio. Vamos fazer aqui e todos os dias eu me bati em algum lugar diferente. Me emociona, me toca em lugares que eu nem sabia que eu poderia ter. É, e também deve ter sido um desafio porque é uma menina, né? E tu já és uma adulta. Como é que foi encarar esse universo, né? Como é que foi o preparo da atriz? É, foi um grande desafio. Quando a Maria Ângela, nossa produtora, que está aqui, inclusive, me falou que eu ia fazer ela criança e adulta, eu falei, caramba, isso é um desafio gigante, né? Como fazer uma criança no teatro sem infantilizar muito, sem deixar caricato. E é uma história tão sensível que eu queria muito que as pessoas tivessem a sensação mesmo de que era uma criança falando. Então, eu entrei em contato com o meu pequeno eu, eu observei muito a minha sobrinha, que é um grande amor da minha vida. Eu fiz a minha conexão com a minha infância, com a pureza que existe em mim ainda. Então, assim, para não descolar muito, eu fui cada vez mais aproximando, aproximando, aproximando até chegar nessa criança. Que bacana. Carol Garcia, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Vamos lembrar, então, Kafka e a Boneca Viajante. Vai até o dia 13 de agosto, né? Sexta-feira o espetáculo é sempre às 20 horas. Sábado, em duas sessões, né? 17 e 20 horas e também no domingo às 17 horas. Ufa, hein? Duas sessõezinhas de sábado. Não tem desculpa para não ir, hein? É isso aí, não vai faltar oportunidade. Lembrando que sempre ali no Farol Santander, no Centro Histórico de Porto Alegre, na Siqueira Campos, 11 e 25. Muito obrigada, Carol, pela presença aqui e sucesso. Muito obrigada. Bom, e agora nós vamos de música aqui no Estação com o Bloco da Laje. O grupo que hoje está aqui representado por Rafa Davi, Ananda Liardi, Letícia Rodrigues, Vini Silva, Juliano Barros e Martina Freelich. Eles fazem o seu Carne Inverno amanhã na quadra da Banda da Saldanha. Agora nós vamos de som, depois a gente conversa. Lá vem gente vindo, caminhando, de azul, vermelho, de amor. Tem artista, vem gente da rua, tem o sol e a lua como condutor. Lá vem gente vindo, colorindo a rua, fantasia, só se quer brincar, só se quer pular, só se quer dançar, só se quer achar, ser na multidão. Lá vem gente vindo, colorindo a rua, fantasia, só se quer brincar, só se quer pular, só se quer dançar. Só se quer achar, ser na multidão. Evoé. 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 E. 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 Olha só que contagiante! Daqui a pouco tem mais Bloco da Laje. Agora nós vamos conversar com a cineasta Paola Malman, diretora e produtora do curta-metragem Um Tempo Pra Mim. O filme foi rodado inteiramente em Guarani e com não-atores indígenas da comunidade Tecoacoenju, de São Miguel das Missões, que fica no noroeste aqui do estado do Rio Grande do Sul. Olá, muito boa tarde, Paola. Seja bem-vinda aqui à Estação Cultura. Boa tarde, obrigada. E esse filme que já tem uma trajetória, já houve exibições, ainda há outras por vir. Conta um pouquinho do propósito, que trata de um tema bastante sensível e relevante, que é esse momento das meninas que começam o seu processo de maturidade, fala sobre a dignidade menstrual. Conta um pouquinho para os nossos telespectadores como é que foi a construção desse trabalho. Bom, o propósito desse filme é ele une dois temas, que são para mim muito importantes como realizadora e como produtora cultural, que é a valorização da cultura indígena, da identidade indígena, na formação da cultura brasileira, principalmente no nosso caso no Rio Grande do Sul, dos povos guarani, mas também caigangue. Eu já vinha de uma trajetória com pesquisa e atuação nessa área. E também a temática da dignidade menstrual, como você colocou. Como eu já vinha fazendo esse trabalho com comunidades guarani, já conhecia alguns relatos sobre o tema, quando eu fiz uma formação sobre educação menstrual, de cara já relacionei com o que eu já vinha trabalhando e estudando. Então, o propósito do filme, ele pega um momento bem específico, que é esse início do ciclo da vida reprodutiva das mulheres, que é a menarca. Então, eu quis olhar para esse universo a partir do ponto de vista da sabedoria, do conhecimento tradicional indígena, pois é um momento da vida que, pelo menos até a minha geração, e eu acredito que geração de mulheres que vieram antes de mim, sempre muito invisibilizado, ou tido como algo muito, muito, muito segredo, quase uma vergonha, um tabu. E aí é muito recente que a gente vem falando sobre isso, e é importante conhecer e dar um lugar de dignidade para essa experiência da vida das mulheres. E a cultura guarani tem um conhecimento muito forte, que é toda essa preparação do corpo, um entendimento, um ponto de vista que eu achei muito relevante de conhecer e de construir esse trabalho, que foi feito com diversas meninas, mulheres ali da aldeia, junto com uma equipe, e a gente conseguiu realizar por um edital chamado Audiovisual Entre Fronteiras, que foi lançado, quase fim da pandemia, que a gente conseguiu realizar, foi bem desafiador fazer o filme nesse contexto que a gente estava vivendo. E faz um ano agora, em agosto, que ele foi lançado para o mundo. E de lá para cá ele estreia em Gramado, e ele foi percorrendo diversos festivais, mostras, do Brasil afora. Estou voltando hoje, cheguei da Coenju hoje, da manhã cedo. A gente fez mais uma sessão lá na aldeia, a gente já tinha feito, a gente fez mais uma sessão para poder compartilhar também o resultado dessa trajetória do filme. Então, é uma caminhada muito feliz, a gente tem algumas ideias de sessões já pela frente, mas é um projeto que agora também está se renovando, que a partir do momento que a gente já tem o Curta, e foi feita essa parte da produção audiovisual, a gente está vinculando ele cada vez mais, colocando a disposição para escolas, tanto indígenas quanto não indígenas. A gente está com um pouquinho de dificuldade no nosso microfone, a gente já vai tecnicamente viabilizar aqui um outro equipamento para que a Paola possa... Enquanto isso, vamos ver as imagens. Isso mesmo, bem lembrado, Lívia, a gente vai acompanhar as imagens já do filme. Olha só, que bacana. Olha só, que bacana. A gente vai tecnicamente viabilizar aqui um pouco mais. E aí, a gente vai tecnicamente viabilizar aqui. E aí, a gente vai tecnicamente viabilizar aqui. eu não me lembro de ser um pouco mais e a minha mãe e eu não me lembro de ser um pouco mais e eu não me lembro e eu não me lembro que bonito, não é? Que bonito, não é? E, Paola, então como foi a sua aproximação e a gravação na comunidade, não é? Imagino que deve ter sido uma experiência diferente, não é? Pois o filme todo foi rodado em Guarani e com não atores Sim, está funcionando? Está, perfeito. Bom, não é legal ver, sempre que eu vejo também eu fico emocionada, porque eu estou vindo de lá agora, recentemente a gente fez a sessão, então todo mundo, as meninas que estavam lá, que participaram, porque algumas pessoas já não estão mais morando nessa comunidade, não estavam, mas outras estavam, também se emocionaram bastante de ver, acho que esse processo de se ver em cena também, de ver a comunidade também para eles é bem importante. E, bom, como eu falei, eu já vinha fazendo trabalhos anteriores, eu fiz um primeiro curta-metragem que está disponível no YouTube, chamado Inhemonguetá, junto com o Eugênio Barbosa, que também é de um grupo de teatro. Isso faz alguns anos, foi em 2016, 2017, que a gente lançou, e foi feito com três comunidades da região metropolitana. E esse filme, por sua vez, veio de uma experiência anterior, de um vídeo, de pesquisa, então a caminhada, com assim, conhecer a cultura guaraní já vem de outros processos. Então, digamos que a minha continuidade de pesquisa resultou nesse projeto de agora. Então, não é algo, para mim, completamente novo, embora sempre é um desafio, porque quando você vai trazer junto também a linguagem do audiovisual, tem todo um processo ali. A comunidade de Coenju também é uma referência para o cinema indígena. A gente tem lá a presença de dois realizadores, que são bastante reconhecidos no Brasil, que é o Ariel Ortega e a Patrícia Ferreira. Nós contamos também com uma assistente de direção guarani, que é a Luz do Arte, sem a qual também não seria possível fazer, ou seja, eu não fiz esse trabalho sozinha, a gente teve uma equipe. Junto também participou o Gerson Gomes, que ele é um realizador indígena, me auxiliando também toda a parte de elenco, de escolher quem ia ser as personagens, porque o nosso filme, ele não é um documentário, ele é uma etnoficção, ele é uma ficção, ele é uma historinha criada, um roteiro. Então, tinha cenas que a gente queria fazer, que foram improvisadas, propostas, outras mais ensaiadas. E aí foi um processo, como eu falei, ao mesmo tempo desafiador por conta da pandemia, então teve essa questão online, de encontros online, mais encontros online do que... Eu pude ir algumas vezes na aldeia antes, nessa ocasião da produção do filme, mas a gente conseguiu ir até para poder escolher as personagens, e a Juliana Timóteo, que faz a protagonista junto com a Clarice, elas de cara, quando disseram, quando a gente falou do projeto para a comunidade apresentou, elas de cara disseram o que iam fazer, e fizeram, e foram até o fim. Então, isso foi muito incrível também contar com essa aderência, porque sem a qual não seria possível. E foi um projeto transformado na sua feitura também. A gente levou a proposta, mas foi ouvindo e entendendo com elas como essa cena poderia ser feita. E daí descobrindo também como filmar. Então, foi um processo muito transformador e bonito de aprendizado, dessa questão do feminino também. Para mim, como mulher, foi bem importante. E é isso, assim, que eu não sei se eu respondi. Mas eu queria só comentar também que... Só rapidinho que o nosso tempo está terminando, mas vou deixar que você conclua. Não, só comentar também que o nosso filme, ele recentemente participou de um festival no Maranhão, que é o festival Guarnicê, muito vinculado ao Bumba Meu Boi, e ganhou dois prêmios, que é o Melhor Direção e a Melhor Direção de Arte. A gente foi lá justamente compartilhar esses prêmios com a comunidade, foi bem importante. Que legal. Para seguir. Parabéns pelo trabalho e pelo reconhecimento, não é? Sim. Muito obrigada por participar aqui do Estação Cultura. Então, quem quiser acompanhar o percurso do filme, né? Pois novas datas ainda vão sair. É só seguir o Instagram, arroba soupaolamalman, com dois L's e dois N's, não é? E também o arroba projeto, o underline um tempo para mim. Muito obrigada, Paola. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com o Bloco da Laje. É só um instante. Lajeia, Lajeia O sol já se apresentou Pisou na rua para clarear Chamou a lua para lhe acompanhar Lajeia, Lajeia O sol já se apresentou Pisou na rua para clarear Chamou a lua para lhe acompanhar Na brincadeira Na brincadeira A gente se encontra Em Porto Alegre Ou em qualquer lugar Cerandeiro, meu amor Além da conta O que é verdadeiro Não vai se acabar Lajeia, Lajeia O sol já se apresentou O sol já se apresentou Pisou na rua para clarear Chamou a lua para lhe acompanhar Pisou na rua para clarear Chamou a lua para clarear Chamou a lua para lhe acompanhar O sol é o rei 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 É o rei É o rei É o rei O sol é o rei O sol é o rei O sol é o rei É o rei É o rei E a lua é uma rainha O sol é o rei O sol é o rei E a lua é uma rainha 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 Porque não é só um show do Bloco da Laje Aqui nós temos só uma amostrinha Porque nós temos uma banda de 20 pessoas Uma banda de peso Com percussão Uma bateria de carnaval Temos sopros, cordas Outros cantantes e performers E nesse sábado, amanhã Nós vamos ter uma programação Que começa às 4 da tarde Então nós vamos ter dois DJs DJ Rick toca discos Tradicional aqui de Porto Alegre A DJ Poçada, maravilhosa também E também a Roda das Herdeiras Uma roda de samba De mulheres Mulheres instrumentistas, compositoras, sambistas Aqui de Porto Alegre E puxada pela Pamela Amaro Que também é uma integrante raiz Do nosso bloco lá do início E a música que nós cantamos Lá vem gente é dela também Então vai ser um dia de programação A gente sugere que cheguem cedo Para curtir esse dia com a gente Que bacana Eu vou aproveitar então Juliano, faz o convite Para a nossa saudação final Convida os nossos telespectadores Para essa grande animação de sábado Uma grande celebração amanhã Na Banda da Saldanha A partir das 16 horas A gente está preparando um repertório incrível Com músicas novas Teve uma imersão incrível que a gente fez De pesquisa De novas canções que vão estar lá Então é um show que promete Para quem conhece Para o nosso público orgânico Aqui de Porto Alegre Que é parceiro Que está sempre vivenciando O Bloco da Laje Vai ter surpresa Vai ter alegria Vai ter sempre Aquele voé Que a gente espera Que o povo chegue lá Então para curtir com a gente Esse grande dia Do Carna Inverno Que é tão esperado pela gente também Tá legal A gente agradece demais A presença de vocês Voltem sempre Trazendo muita animação Aqui para a Estação Cultura A gente que agradece Até a próxima Sabe TV E nada melhor do que Saudar o final de semana Que está chegando com o Carnaval Não é Paula? É verdade O pessoal vai estar Muito quente esse Carnaval Aí promete Para o final de semana Lembrando Que também é possível Você rever aí Os nossos programas Na página da TV No Youtube A gente se vê na segunda-feira Às 6 da tarde Bom final de semana Com muito calor E carne inverno Então a gente vai saudar Essa grande festa Que a gente vai fazer Na Banda da Saldanha amanhã Rua Padre Cacique 1355 Essa casa tão maravilhosa Que é a Banda da Saldanha A gente sauda Oxossi O Rei das Matas Quem é o cavaleiro Que vem lá de Aruanda É Oxossi Em seu cavalo Com seu chapéu de banda Quem é o cavaleiro Que vem lá de Aruanda É Oxossi Em seu cavalo Com seu chapéu de banda Vem de Aruanda 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 Aê Quem é esse cacique glorioso e guerreiro Bem montado em seu cavalo descer no meu terreiro Quem é esse cacique glorioso e guerreiro Bem montado em seu cavalo descer no meu terreiro Vem de Aruanda, ué 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 Vem de Aruanda Amém Ele é filho do verde Ele é filho da mata Saraba, Nossa Senhora A sua...